É que eu não consigo te tirar da minha mente Faz tempo que eu tentei ser bem mais paciente Sei que falei que nunca mais ia te ver Mas é que eu não consigo pensar em alguém que não seja você Eu já tentei mudar Mas como para de amar assim? É o meu coração que manda em mim Eu já tentei de tudo pra deixar de te querer Mas eu não me amo como eu amo você Eu não me amo como eu amo você Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida Mas só dá operação mal sucedida Só dá operação mal sucedida Não é nem como a gente quer Quando o coração precisa Não é nem como a gente quer Quando o coração precisa É a brisada É que eu não consigo te tirar da minha mente Faz tempo que eu tentei ser bem mais paciente Sei que falei que nunca mais ia te ver Mas é que eu não consigo pensar em alguém que não seja você Eu já tentei mudar Mas como para de amar assim? Você é o meu coração que manda em mim Eu já tentei de tudo pra deixar de te querer Mas eu não me amo como eu amo você Eu não me amo como eu amo você Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida Mas só dá operação mal sucedida Só dá operação mal sucedida Não é bem como a gente quer Que o coração precisa Não é bem como a gente quer Que o coração precisa Eita, força em nós todos O caminho de Deus Eu já tentei de tudo pra deixar de te querer Você é o meu coração com o coração Eita, força em você Eita, força em você Eita, força em você Eita, força em você O que é isso?